oi gente tudo bom calma tem que falar mais baixo que é uma leitura falou que eu grito muito mas sabe o que que é é que eu fico muito empolgada de falar com vocês eu amo tanto que eu faço que acho que eu acabo gritando vou começar de novo tá gente tudo bom hoje em tê tudo bom oi gente tudo bom bom então hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês do sorteio dos cartões postais é olha foi muito legal ter feito esse sorteio comecei o sorteio em abril do ano passado de 2015 eu deixei que vocês me mandassem os cartões postais de vocês da cidade onde vocês moram durante todo o ano de 2015 e agora então vou fazer o sorteio pra vocês estão aqui os cartões que eu recebi dentro desta caixa eu vou sortear um e qual é o prêmio olha o prêmio essa caixa que tá aqui cheia de coisa tá a caixa é enorme então assim é impossível mandar tudo só que existem muitas opções eu posso tirar uma foto ea pessoa que ganhar pode escolher os itens que ela quiser tá que eu vou enviar é então é assim e outra coisa que eu queria dizer eu vou continuar esse sorteio então se você não vai não conseguiu participar dessa vez calma tá porque você pode ainda concorrer os cartões que eu recebi até hoje vão continuar aqui então eles vão continuar valendo para o sorteio desse ano tarde 2016 então você tem um ano todinho para me mandar um cartão postal da cidade onde você mora do país aonde você mora algum lugar que você queira que eu conheça eu quero saber quem é você eu quero conhecer você então se você quiser participar pode continuar mandando que vai valer tá e no final do ano de novo eu vou fazer mais um sorteio com os cartões que eu recebi e vou incluir isso que eu já recebi então se você não for sorteado agora não tem problema porque passa que você seja sorteado no final do ano de novo tá bom é quer dizer talvez você seja sorteado no final do ano tá então vamos lá vou fazer um sorteio ai 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 Vamos acertar isso Então, gente, olha a caixa Eu vou tentar mostrar Tá aqui, ó Cheia de coisa Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas tem muita coisa Tem produto da... Eu vou pegar algumas coisas pra vocês verem Olha Tem essa paletinha daqui, ó Wet n Wild Tem alguns sprays que eu não sei se dá pra mandar pelo correio Mas dependendo se a pessoa morar nos Estados Unidos Tem um monte de esmaltes Tem essa paleta de sombra da Nars Tem Benefit Tem essa base da Maybelline, ó Tô mostrando assim por cima Tem vários produtos que eu recebi na Ipsy Vários deles Eu vou colocando aqui os produtos Vocês sabem que eu falei pra vocês no começo do sorteio Que eu ia testar os produtos E pra gente poder ter um vídeo Mas normalmente eu não uso muitos produtos Só alguma outra coisa que eu acabo usando E muitos de vocês falaram que queriam que eu fizesse um sorteio Com esses produtos inclusos também Então foi por isso que eu coloquei aqui pra fazer sorteio Mas tem muita coisa nova também, tá, gente? Que eu comprei e nunca usei Ou que eu ganhei Tá tudo aqui, tá, nessa caixa, ó Esmaltes que eu nunca usei Nunca usei, nunca Tem coisas que eu nunca nem abri, tá? Tem aqui coisa fechada Tem blush Ó, tá fechado Nunca usei Então assim, tá legal Tá? Vamos lá então Então vamos lá Gente, eu sempre quis fazer isso em toda a minha vida Eu vou pegar Todos os cartéis Vou jogar pra cima e pegar um É igual a Xuxa fazia Tá? Preparados? Que medo Vamos lá Sandra Dantas Foi quem ganhou Sandra Dantas Ela é Santa Cruz de La Sierra na Bolívia Aqui o cartão dela De Santa Cruz Então a Sandra Dantas Vai poder escolher os presentes que ela quiser Dessa caixa, tá? Pode escolher Eu acho que dá pra mandar até uns 5 ou 6 produtos Dá pra você escolher, tá? Olha que legal Obrigada E obrigada a todo mundo que participou Então continue mandando seus cartões postais, tá? Que no final do ano eu vou sortear Eu quero conhecer você Eu quero saber onde você mora O endereço pra você participar Eu vou colocar aqui De um dos dois lados pra você Tá bom? A minha P.O. Box Que você pode enviar o seu cartão postal Eu vou querer saber quem é você Eu quero ler a sua carta Por favor, me mande, tá bom? Vai ser muito legal poder Você poder compartilhar um pouco da sua história comigo Tá bom? É isso então, gente Parabéns mais uma vez Sandra Dantas Um beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto